Música E aí, eu moro da YouTube aqui, quem fala é o Daniels e são eles de volta aqui a mais um vídeo Vídeozinho de hoje aqui de Naruto, um upzinho básico, simples pra galera Eu sei que não tô trazendo muito vídeo pra vocês, mas eu também ando um pouco sem tempo e sem ideia de vídeo Tanto que no último vídeo eu até perguntei pra vocês, pra vocês me darem ideia do que vocês querem de vídeo Então, tamo aí Chegou o mapazinho novo, então a gente vai fazer um up e pelo título do vídeo vocês já devem ter noção Vamos chegar nos 7.6 milhões de força A gente já tá com 7.594, 597 porque tem que atualizar, porque eu atualizei a compra de UFC E só o up no mapa praticamente já vai bater a força necessária Eu já acabei dando 3 tapas no mapa e aí que eu tive a ideia pra fazer Pô, vamos transformar isso num vídeo Então, no momento, deixa eu mostrar pra vocês A gente tá com 130.139 de primeiro ataque E no primeiro move, né? 129.346 no segundo 128.053 no terceiro E 127.766 no nosso quarto movimento Tava aqui brincando de Obito, né? Com essa compzinha de Indra e Ashura Mas devo tirar o Indra e colocar algum outro ninja E também quero voltar com a ideia de lançar os conteúdos com os ninjas novos que vão saindo Tipo, Jirai, Tobirama, Kizami, Han, todos esses ninjas que lançaram Quem se lembra aí nas antigas eu gravava a minha comp de Ashura Que ganhava de Suigai Surgiu nessa ideia de ir fazendo conteúdo com os ninjas novos Porque tinha lançado o Gara e tinha lançado o Sasuke Oriental E eu resolvi montar a comp lá com os dois E deu pra brincar muito com a comp Então vai que a gente acaba achando alguma pérola Aí, né? Então vou tentar gravar alguma BDS, algum local de teste Algum conteúdo que role, alguma notinha pra vocês E vamos que vamos Uma pergunta que eu queria deixar pra vocês também lançarem aí nos comentários É Quem que vocês acham que eu vou pegar no Tsukuyomi Aqui na compensação de recarga acumulada Indra, Suzano Perfeito ou Ashura Conexão das Nove Caldas Que inclusive eu vou entrar numa tangente já já falando sobre esse Ashura Mas eu acho assim, eu como produtor de conteúdo Eu acho que é mais interessante eu pegar o Ashura Já que ele é o ninja mais recente E menos gente tem em comparação com o Indra Pra poder lançar alguns conteúdos pra vocês Como vocês podem ver eu já recarreguei 85k E vai até dia 28 de agosto Então eu tenho certeza que eu vou acabar pegando Essa semana eu não devo caixar Eu não achei muito interessante os eventos pra caixar Mioboku Eu não consigo praticamente nada de suficiente pra mim Não tá muito ruim mas eu ainda acho que tá péssimo Não tá muito ruim mas tá péssimo E o evento de 10k de mioboku era bem melhor Combando com aquele evento de 5 dias que você recarregava 10k de mioboku Eu acho que você saia com 2400 mioboku em um dia Então muito melhor do que isso daqui Porque aqui recarregando 10k você pega o que? 80, 60, 40 e 20 né Dá praticamente nada Não dá mioboku pra nada Porém a gente tem o caça níquel aqui Que aqui também vem uns miobokus Como vocês podem ver aqui E o primeiro prêmio do caça níquel Tá começando a vingar E... Cara, é que eu não vou ter um print pra vocês Mas o prêmio do primeiro lugar no caça níquel tá absurdo Só que eu já, como vocês sabem Eu caixo pra caralho Pera aí, vamos até abrir um negocinho aqui Bom dia E... Como vocês sabem eu caixo pra caralho Só que... É muito raro De eu ter visto o primeiro prêmio Teve uma semana aí que eu peguei acho que Sete vezes o terceiro Quatro vezes o segundo E nenhuma vez o primeiro Então tipo, se fosse pra caixar pensando no Guy Eu esperaria outros eventos Fica aí já de recomendação, né Pra quem tá com... Tá meio apertado E tá pensando se vale a pena ou não Caixar durante essa semana Eu diria que não Tá? Ficaria... É... Minha aí... Minha recomendação Economizem Seus lingotinhos Esperem... Pelo menos pra quem tá precisando Daquele grau no meu bobo Espera ver o evento de outro 5K Ou o novo que eles estavam testando De 10K De recarga De Minha o bobo Porque pra mim aquele é o evento do Minha o bobo E se não me engano no último Eles até mandaram um ninjazinha Vamos tentar minha sorte aqui Vamos ver Vai! Toma aí Mas eu quero a opinião de vocês também O que vocês acharam desse evento É... Desses eventos, né Essa semana Porque em questão de ninja Aqui da recarga acumulada Jiraiya Kizami Tobirama Que já veio pra caralho E eu vou até mostrar aqui pra vocês Que... Tanto Jiraiya, Tobirama e Kizami A gente já tá de boa Pegamos já o primeiro ataque necessário E até mais A gente foi além Porque o Kizami Eu acabei de colocar ele 5 estrelas O Tobirama Eu coloquei ele Esses dias 5 estrelas E o... É... Jiraiya Eu coloquei hoje 4 estrelas Na troca... Deixa eu ver se eu já dá pra colocar É... Vamos colocar ele já 100 Geralmente tem que deixar 100 Mas o churrasquinho tá acabando, galera Alguém tem umas picanhas aí, mano? Pô... O churrasquinho não tá... Não tá naquele grau, tá ligado? O treino também Pô... Preciso dar uma... Preciso dar um grau nessa pontinha E... Então de ninja Eu já tô meio suave O RAM também Eu já coloquei 4 estrelas Graças ao meu boco Da última semana E fica aí a minha recomendação Segurem os seus cachers A não ser que vocês Sei lá Estejam precisando Fechar carteira E acabaram por algum motivo Não cachiaram na semana passada Que tava absurdo E... Vamos que vamos Meu meu boco Pra vocês terem uma ideia Já tá no nível 19 Eu ia gastar Ontem 7k de linguote Só pra pegar esse tapa aqui No evento Não mais, né? Ia ser quase 8k de linguote Só pra pegar esse último tapa 113 de primeiro ataque É coisa pra caralho Mas acabei não Porque eu sei que Vai ter outros eventos aí Que vai dar pra formar O meu bocozinho legal E... Mais pra frente Vamos que vamos Agora é só esperar mesmo Ver qual que vai ser os eventos Da próxima semana E ver se eu vou chegar logo aí No 130k E pegar logo esse Asher Ou o Indra Vai que todo mundo aí nos comentários Fala Não, Denos Pega o Indra Vamos que vamos Vamos de Indra Aí eu pego o Indra Porque o conteúdo Fala mais alto O que a galera Fala mais alto Vamos E Guy Falando do Guy Eu vi que ele tá Nesse evento aqui Das Lista de flores Um fragzinho Do Guy Por pacote E eu me arrependo muito Porque eu meti o Deidara Quatro estrelas Na real não me arrependo Porque eu peguei o primeiro ataque Mas Eu tava com vários pacotes Dez fechada E eu acabei pegando o Deidara E aí os caras atualizam Eu tenho certeza Que quando eu zerar O meu boco Eles vão colocar o meu boco Pra vocês poderem farmar No free Pode ter certeza disso Agora Vamos que vamos Pro conteúdo Que vocês realmente Estavam esperando Vamos fazer aquele Upzinho de força Que já tamo aqui No No Nível 3 Acabei dando 3 tapazinhos Será que eu vou ter que abrir Umas páginas de pergaminho Aqui Cara Tem muito mais poção Do que pergaminho Vamos que vamos Não vai dar pra zerar de boa Quero ver como é que vai estar O primeiro ataque agora O primeiro ataque da galera Deixa eu ter uma ideia Eu acho que vai pra o que 133k agora O primeiro ataque Limite do jogo Por aí Queria dar uma olhada Na galera E vamos ver como é que a gente Já tá de força Aqui meu mano Fake ali Eu acho que já tá indo Pro 8kk de força Isso que Está sem encaixar Tá no free to play Mas tem muito lingote Ainda naquela conta Que eu tô ligado Mas Uma hora acaba Cadê meu mano Fake retornando Das cinzas E também hoje Começa a dimensão Vou estar querendo Trazer um conteúdo Conteúdozinho Da dimensão Provavelmente Apoiando pro Jatadone Vou mostrar pra vocês Depois como é que tá Os campos Da Da dimensão E perguntar Se vocês querem Que eu tente fazer Um conteúdo Combine com alguém De lançar Além da dimensão Sem os metas Deixa eu já fazer isso aqui Eu tô sentindo Falta de Como é que é o nome? Pergaminho Aqui cara Tô sentindo falta De pergaminho Ah eu podia ter aberto Esse aqui também né Vamos abrir O 100 desse aqui Só pra falar Que tem Tem guardado 150 Só pra falar Que tem guardado Na conta Tá ligado? Pronto Agora a gente Ritou 742 4445 Na comp De Essa comp De pvp Que tem muita força E vamos ver O primeiro ataque Como é que tá 130 mil 914 De primeiro ataque Nossa Aquele tapazinho Que eu ia dar Do meu boco Ia ser o 31k Né velho Nossa Que vontade De pegar uns Meu boco Hein mano Nossa Que vontade De pegar uns Meu boco Deixa eu mostrar Pra vocês Como é que tá Os campos Aqui da dimensão A gente tá No campo Leão Se eu não me engano No campo Por campo Aqui tem o Orion Não No campo Por campo Assim Campo Orion A gente tem Hayato Battle Size Shadow Boss No top 3 Vindo fortes Andrômeda Tamco Legendary Magrão E Humano Baleiro Ursa Vinícius Boss E Cairo Kaoru 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 No Sisney Temos Alienware Vitor Pontes E Hailey Pegas O nosso humano Tom Aqui Tsukasa Tsukasa Pev DZ E Alvo De Corno Que isso Que isso Esse cara Quando ele Era Saqueado Ele devia Xingar os Caras Chamar os Caras De Corno Quando ele É pego Na BDS Deve falar Altos Para os Caras No campo Hydra A gente tem O Cabeza Mr. Tark Bolado E o GTT Fênix A gente Tá com Nosso humano Fake O Fênix Caralho O Fênix No Fênix Comprado Isso aqui E o nosso Mano Vinícius Lendário Vinícius Como a gente Pode ver Ele tá Peraí Ele tá Em mais de um Campo Aqui ó Ele tá Aqui no Ursa Também Como a gente Já sabe Aqui no canal O Vinícius O objetivo dele É dominar Tudo Vinícius Tá no Pegas Também Vinícius Tá na Hydra E o Vinícius Tá na Fênix Ele tá Em tudo quanto é Lugar E no Leão A gente Tem Eu O J Dono E o Paulo E Também O nosso Mano Vinícius E Também O nosso Mano Vinícius Caralho Eu não Tanco Foi mal Vinícius Foi mal Tô Incrível Velho É Vamos ver Porque eu devo apanhar a hard Pro J Dono Eu sei que ele ainda não logou Porque o primeiro ataque dele ainda tá Padrão Já era acho que Já era quando ele tá no 132k Mas Vamos que vamos Deixa eu Vamos atualizar agora A comp de FC Será que a gente pega 7.7 Eu acho que não Não dá mais de 100k Comp de Comp de Quer dizer Up a mapa não dá mais de 100k De FC Lançar agora as pedrinhas E vamos que vamos Eu preciso logo Terminar De fazer minha compra de FC Sinto que eu tô perdendo um FC Por ela não tá totalmente Ajeitada Mas vamos que vamos Rumo 8kk de FC Não é clã 8kk A gente só fica contente Quando chegar no 8kk Dá ali ó Tudo certo Por aqui 7.6 7 Caralho Me perdi 7.671k De FC Rumo 7.7 Rumo 8kk Aqui nosso Mano fake Como já tá Beirando os 8 milhão Tá vindo muito forte Tá vindo muito forte E eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham curtido aí Do upzinho básico E comentando sobre Mais ou menos né Sobre os eventos dessa semana Mas se vale ou não A pena caixar E por que que eu não vou tá caixando né Não tem meu boco Suficiente Eu não tô caixando Basicamente é assim que tá Meu roleplay Espero que na próxima semana Tenha um evento de 5k Ou de 10k Se tiver o de 5k Eu provavelmente Devo fechar o do suco Semana que vem Se tiver o de 10k Não sei Porque Caixa 10k de uma vez Muito forte né Muito forte Pesado Pro psicológico Mas vamos que vamos Eu sou o Daniels Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários aí Que conteúdos Vocês querem assistir Aqui no canal E eu vou tá pensando No que Vou tá cozinhando Algumas ideias pra vocês Vamos que vamos Valeu Falou Até a próxima E fui